Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar você a como tirar print no seu celular A21S da Samsung de duas maneiras possíveis. A primeira maneira possível é utilizando os botões da lateral do seu celular. Quais são esses botões? São o botão Power e o botão de volume menos. Esses que eu estou sinalizando para vocês. Então você aperta nesses dois ao mesmo tempo, um clique bem rápido, que ele consegue estar tirando o print da sua tela. Caso você não tenha conseguido, eu vou ensinar uma segunda opção para você estar tirando o print sem precisar usar os botões. Olha que legal! Você vai nas configurações do seu celular e você vai rolar até a acessibilidade, onde você vai obter a opção Interação e Habilidade Manual. Aqui você vai ativar logo nessa parte de cima o menu Assistente. Aí quando você volta aqui para a tela inicial, vai aparecer essa bolinha flutuante. Quando você clica nessa bolinha, também vai aparecer a opção Captura de Tela logo aqui abaixo. Então você clicando nela, você consegue estar tirando o print. Então vamos lá! Clicou na bolinha flutuante, foi em Captura de Tela e prontinho. Para você desativar essa bolinha da sua tela, você vai vir aqui nas configurações do seu celular novamente, vai em Acessibilidade, Interação e Habilidade Manual e desativa aqui em cima o menu Assistente no A21S. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal. E se você gostou de mais dicas como essa, coloca aqui embaixo para a gente saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo!